Michele diz que facada em Jair Bolsonaro gerou sequela para o resto da vida. A primeira dama agradeceu nesta segunda-feira no Instagram as mensagens de apoio recebidas após a internação do presidente. Conosco nesta terça-feira comentando as principais notícias do dia. Olá, Amanda Klein. Olá, bom dia, Adriana, Daniel, aos nossos telespectadores e ouvintes. Olha, poucas coisas unem tanto a base bolsonarista como a facada no presidente da república. Depois do desgaste gerado na imagem do presidente nas férias em Santa Catarina, ele se recusou a suspender, a abandonar para visitar as vítimas da tragédia das chuvas no sul da Bahia. O episódio da facada novamente foi capaz de unir a militância em orações ao presidente da república. Os filhos dele postaram, fizeram posts nas redes sociais aludindo a um suposto crime ainda não esclarecido. Quem mandou matar o presidente da república, embora dois extensos inquéritos da PF tenham mostrado que Adélio Bispo agiu sozinho. Do outro lado, opositores fizeram troça dizendo que Bolsonaro não tinha compaixão pelas vítimas da covid e aludindo ao suposto físico de atleta imune às doenças. Esse episódio só nos mostra que todos somos humanos e sujeitos às intempéries da vida.